E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com videoaulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês e discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá, estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre redes mesh, o que é essa rede? Vamos tirar algumas dúvidas de vocês e eu também vou aqui dialogar um pouco, porque eu já trabalho com redes há algum tempo, eu não trabalho profissionalmente na área, eu tô sempre envolvido, só que aquilo, eu trabalhei há anos atrás, hoje eu tenho outras profissões, mas ainda sigo TI. Quando você não trabalha 100% com isso, você às vezes perde o timing das evoluções e das tecnologias. Então, quem é técnico em TI, quem trabalha com TI, mas não trabalha sempre, pega trabalhos esporádicos, sabe como isso funciona. Você tem uma outra profissão, mas sabe muita coisa de TI, ou tem uma formação inicial de TI, porém seguiu outras áreas, e aí você às vezes é colocado em xeque, você tem que resolver um problema de TI, e o que você faz? Você corre atrás. Eu mesmo nunca peguei, até algumas semanas atrás, um roteador mesh pra fazer configurações, e depois disso, isso me chama muita atenção, então eu quero trazer uma série de vídeos pra vocês, onde a gente vai trabalhar os conceitos de redes mesh, e até os roteadores Wi-Fi mesh. Mas vamos lá, pessoal, vamos entender tudo como funciona. Galera, primeiro de tudo, quando a gente assina um serviço de internet e vem lá o roteador, o modem roteador, isso é recente. Antes, há oito anos atrás, não vinha. Você vinha um modem que não era Wi-Fi, e você tinha que instalar um roteador Wi-Fi na tua casa. Hoje em dia, os modens das provedoras já é modem e roteador. Então, ele mesmo te oferece o serviço de Wi-Fi. Todavia, ele não tem compatibilidade com ninguém. Aí você, às vezes, queria fazer o quê? Pegar essa Wi-Fi e expandir na casa. Aí você procurava roteadores que serviam como access point e colocava, e muitas vezes não dava certo. Não, tudo bem. Eu vou deixar a Wi-Fi desligada e vou usar um roteador D-Link ou um Intel Brass para fazer a difusão da Wi-Fi na minha casa. Beleza. Tá, mas não está chegando no quarto. E aí, o que eu faço? Ah, uso um repetidor de sinal. Cara, isso nunca ficava tão bem feito. Ah, interliga duas redes por Wi-Fi. Cara, isso dificilmente funcionava e até recentemente, antes da Wi-Fi Mesh se popularizar, isso aqui não funcionava direito. Tem as opções com cabo, quando você pega um cabo, coloca na porta-lã ou na porta-lã de outro roteador, mas você tinha cabo. Você não tinha, tanto que aqui em casa eu fiz isso. Eu deixei cabo passando caso eu quisesse fazer a difusão. Só que hoje em dia você tem o Wi-Fi Mesh, tá? E vamos explicar para vocês como ela funciona. Lembrando, ela veio para lidar com todas essas questões aqui de repetidores de sinal que nunca funcionavam 100% fora das incompatibilidades. O que é o Wi-Fi Mesh? O Wi-Fi Mesh, pessoal, ele... Eu vou usar aqui só algumas imagens de um vídeo do Canaltech. O que é o Wi-Fi Mesh, galera? Desculpa, do Tecmundo? Ele é um conjunto de roteadores que trabalham com a rede Mesh ou a rede em malha, sendo que ele pode vir em uma, duas, três ou mais unidades. E ele já tem uma configuração de interligação que não precisa nem de cabo, onde ele cria uma malha, malha de internet na tua casa, de sinal Wi-Fi, trabalha nas frequências de 2.4 e 5 GHz, e ele vem para ocupar todas as lacunas de difusão de sinal. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir todos os nossos canais, estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, para a sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor. É aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! Tchau! Tá, mas até aí é um repetidor, só que ele tem outras coisas, ele tem uma forma inteligente de funcionar, cada roteador sabe que tem que se interligar a rede do outro dispositivo, então ele já tem configurações para isso, ele consegue fazer balanceamento de carga, ele sabe quais dispositivos estão na rede, ele consegue balancear os dispositivos na rede. Quando você sai de um ambiente que está com o roteador 1, e vai para o meio de que o roteador 2, não tem aquela e desconecta e reconecta, tudo é muito inteligente, tudo é muito rápido pelas configurações de software do roteador, e é tudo muito automatizado. Pessoal, além disso, ele permite a configuração de mais dispositivos, permite que mais dispositivos estejam na sua rede, só que aí ele vem com um conceito novo de trabalhar com a velocidade da sua internet. Calma! Funciona assim, você pode comprar, mas até tantos megabits da tua rede, até 250, até 300, até 500, você tem modelos que vão atender. Acima disso, você vai ter outros modelos. Se você pegar um modelo que trabalha com uma banda de internet menor, fica ruim para um modelo, fica incompatível quando você precisa de velocidades maiores. Então, quando você está em uma banda de internet maior, pegue um modelo que trabalha com essa banda melhor. Pessoal, então por ele ter toda essa questão de inteligência, por ele ter todos esses softwares que vão se autorregular e fazer a distribuição da internet de forma inteligente, ele acaba sendo uma opção melhor para fazer com que a tua rede ocupe melhor a tua casa, lide com paredes e diferenças de espaços, lide melhor com distâncias, de forma inteligente equilibre o acesso da rede Wi-Fi que atenda toda a tua casa, tá? E você tem várias marcas já trabalhando com isso, a Intelbras, a ASUS, tem os famosos Deco, da... Caramba, esqueci o nome, da outra marca lá brasileira. Então, assim, você tem uma da TP-Link, então você tem uma série de opções. Lembrando que, caras, TP-Link e Intelbras, quando entraram no mercado, elas sempre estiveram abaixo da D-Link, mas 10, 12, 15 anos depois, você tem uma qualidade muito boa. A D-Link meio que parece que desapareceu, perdeu relevância, e você tem aí, até a Positivo entrando no mercado, mas você tem muita coisa boa com o Intelbras, com o TP-Link e, claro, com o ASUS, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi para introduzir a gente aí no mundo da Wi-Fi Mesh. São roteadores um pouco mais caros, vou mostrar para vocês até aqui no Kaboom rapidinho. Ó, pessoal, quando você vem aqui e coloca roteador Mesh, você tem opções até baratas, alguns da D-Link com dois, você tem opções que vão ficando mais caras conforme a capacidade do roteador, tá? Linha Deco é uma linha muito boa, nós temos dois Decos aqui, R$679. Ah, mas não é tão caro assim, mas para quem pagava R$150,00 num roteador, né, galera, num roteador padrão simplesinho, você começar a pagar aqui, é... Howell também tem bastante material, R$223,00, só que vem um só, aí aqui você tem um... Cara, e quando vem um só, você pode comprar os dispositivos separados, mas olha aqui, ó, R$450,00, um Tuib, aí se você quiser pegar uma outra parte da casa, tem que lançar mais um de... Vai dar R$900,00. Aí você tem opções como o da TP-Link, os Deco M4 AC200, com Dual Band, 2.4 e 5 GHz, a R$700,00, R$700,00 tu pega dois e espalha um em cada parte da casa, e vai testando para ver se as velocidades vão ficar ok, tá bom, ó? Aí você tem opções aí mais caras, esse aqui já é a AX3000, já trabalha com redes AX, né? E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrei para vocês bastante coisa, sigam a gente aí na nossa... Na nossa playlist de redes internet, e nas playlists de segurança para aprender mais, valeu!